Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Comei, tomai Eu quis comer esta cia agora Pois vou morrer já chegou minha hora Comei, tomai É meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor Eu vou preparar a ceia na casa do pai Comei, tomai É meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor Eu vou preparar a ceia na casa do pai Como no deserto de Kelly e Patrícia Já vejo que tomais O caminho para o Calvário Eis a vossa esposa Que prontamente vos segue Outro desejo não tenho A não ser de me tornar Uma perfeita Uma perfeita Cópia de vós Um certo galileu E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um dos salmos do sábado de Aleluia Da Vigília Pascal Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio As dicas das 10 canções de hoje Estão todas cifradas No meu e-book de canções religiosas Onde eu compactei 40 canções religiosas Mais 7 salmos bônus Todos cifrados, com diagrama Mostrando como se faz a batida Como se faz o dedilhado E orientando também como você vai encontrar Todas as videoaulas Completas De todas as canções Você pode acessar o link que está abaixo Desse vídeo Para você adquirir Por apenas R$ 37,00 Isso mesmo Por R$ 37,00 você adquire As 40 canções cifradas Mais os 7 salmos bônus Com toda a instrução dentro do e-book Para que você possa tocar lindas canções E fazer um repertório lindo De canções religiosas Vitória 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 O reino arancas Ó Prosto Nos salvará Vitória O reino arancas Vitória 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 Osana Rei, Osana Rá Osana Rei, Osana Rei, Osana Rá Ele é o Santo, é o Filho de Maria Ele é o Deus de Israel, é o Filho de Davi Santo é o Seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória ao Deus de Israel, nosso Filho e Salvador Música A alegria está no coração A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Quando Jesus passar Foi através dessa música Quando Jesus passar Que a minha aluna, irmã Vicência Encontrou o canal E ela começou a aprender através dessa música Aprender seus primeiros toques no violão Depois ela se inscreveu no curso de violão em casa E com a metodologia do curso Ela conseguiu aplicar nas canções Que ela mais gosta de tocar Que são as canções religiosas Ela também adquiriu o nosso e-book O nosso e-book Que você também encontra aqui embaixo desse vídeo O link para você ter aí Um repertório de músicas religiosas São 40 canções Mais 7 salmos bons Está certo? E ela hoje Vem trazer aí o seu depoimento De como foi o curso dela Como foi nessa experiência Ela já finalizou o curso E carinhosamente, né? Gravou um depoimento Pediu autorização da superiora dela Porque ela é uma consagrada E hoje está aqui Para dividir com você Essa experiência com violão Porque se você tem esse objetivo Como dar uma licença De tocar na igreja Tocar canções religiosas O curso de violão em casa Te dá um método Um método aplicável Para qualquer estilo musical Então não se preocupe, né? Se você vai entrar no curso Se a música é a música Que você mais gosta Por quê? Porque o que tem lá dentro De conteúdo É pensado Para você aplicar Em qualquer estilo musical No caso da irmã Vicência Ela aplicou em canções religiosas E hoje Vem dividir com você A experiência dela Dentro do curso Sou a irmã Vicência Religiosa consagrada Foi aluna do curso De violão em casa Da professora Janete Moura Conheci o curso A professora Janete Através do YouTube O meu objetivo De aprender violão Era e é Para animar as liturgias Os encontros religiosos Eu gosto de escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra De amor No curso No curso É ensinado Diferentes ritmos Batidas E debilhadas Mesmo não sendo Só repertório religioso Eu fui adaptando As canções religiosas A metodologia A didática Que a professora Janete Usou no curso É tão leve Que qualquer pessoa Indiferente da idade Consegue se adaptar E conseguir Seu objetivo final Sem contar Que dentro do curso Criamos laços Através do grupo VIP No WhatsApp A qual nós alunos Temos acesso E trocamos As nossas experiências Nossos desenvolvimentos Os nossos treinamentos Eu fiquei muito feliz Com tudo o que aprendi E sigo treinando Porque a nossa vida É um eterno aprendizado E a chave principal É não desistir Desistir Na sua decisão Que é aprender A tocar o violão Mesmo com as dificuldades Que o treinamento Nos cobra Eu surpreendi Com o curso de violão Da professora Janete Moura E desejo Que Deus abençoe A senhora A sua família E os seus projetos E assim eu encerro Esse pequeno depoimento Com a primeira canção Que ouvi Da Janete Moura No seu canal do Youtube Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar No meu trabalho E na minha casa Meu estúdio E no meu lazer Com compromisso E no meu descanso Meu direito E no meu dever Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar E no meu lugar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto